Chegando aqui na Uriarte, pode sentar à vontade nesse conjunto. É sentar, se apaixonar, é confortável. Eles estão lançando nessa semana esse conjunto de 3, 2 lugares. Olha o trabalho. E toda essa espuma aqui, do encosto, do braço, do assento, espuma soft. Quer dizer, um conjunto como esse, nota 10, com 10 anos de garantia, um desenho especial que a Rosana fez pra você aqui na Uriarte e pra comprar com preço de promoção. Melhor ainda, o conjunto 3 e 2. O puff no mesmo tecido que vai de brinde. Vai de brinde, o rack, quer dizer, várias opções de tecido. E a Marinho ainda vai dar uma almofadinha, se perguntar. O que que a Marinho dá de presente na Uriarte? A almofada levou a almofada também. Esse pacote todo, são quantas parcelas? 10 de R$ 1,69. 10 parcelas de R$ 169,00 na promoção dessa semana aqui na Uriarte pra você. Mas tem que correr pra cá, viu gente? Cuidado aí, ó. Vem pra cá um pouquinho, Rosana. Deixa ele mostrar o restante. Bom, tem muitas peças na promoção. Tem várias mesinhas de apoio. Aqui tem cristaleiras, peças trabalhadas. Aqui, olha, nessa promoção da semana, também aproveitando, a mamãe pode comprar na Uriarte com preço de promoção. Sempre, 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 Débora. O que precisa trazer pra cá pra provar? Não, tem outras a barriga ou se não exame. Não tem jeito. Essa poltrona que ele tá mostrando, BCR. Cofada fixa, tá? É R$ 5,27. E ganha o porta-mamadeira junto. R$ 5,27. Ganha o porta-mamadeira junto. É uma promoção daquelas pra você aproveitar aqui na Uriarte. Olha, gente, nessa semana esse preço, hein? Só nessa semana. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Sábado e domingo, das 10 até às 19 horas, rua... Ministro Jesúlio Cardoso, 505. Telefone. 829-5344. E é pra aproveitar o dia dos namorados também, né? Aproveita o lançamento. Uriarte.